15 minutos tá começando Esse é o mano quiabo Manda o seu recado pro povo Eu aproveito pra fazer um protesto Contra você, que é da televisão aberta e que aluga a sua televisão Pra outras pessoas fazerem o que quiserem com a sua programação Não é nós que fomos multados aqui por causa da história da safadeza ontem Que você falou safadeza, tivemos que pagar 10 mil por cada vez que você falava safadeza Imagina se a gente vendesse um espaço do 15 minutos pra qualquer coisa Imagina A gente não sabe nem o que que é Isso é responsabilidade na televisão? Isso é um absurdo, vai ser uma pouca vergonha Exatamente, isso é uma pouca vergonha nesse clima de protesto Nesse clima de improviso que nós começamos o 15 minutos de hoje E também num clima tão gostoso, um clima tão legal Do seu e-mail que você mandou para marcelo.adney Arroba mtv.com.br Enriquecendo esse nosso programa maitense Que tem orgulho de estar no coração da zona sul Entre a zona sul nova e a zona sul velha O maitá, essa garganta entre o corpo ovado e o morro da saudade O e-mail do Leonardo M.O. Marcelo, queria saber se o seu chinchila está bem Pois em um programa vi o chinchila com a pata para fora do guarda-roupas Parecia ter sido esmagada E aí? Vamos ver o chinchila, vamos ver o que ele tem a dizer Tá sendo bem tratado, seu chinchila? Tô sim, sendo muito bem tratado É muito bacana estar aqui Tá aí o chinchila Ah, que bonitinho, rapaz Sem problema algum, sendo que o Leonardo está totalmente equivocado Vamos em frente aqui com o e-mail da Lúcia Brejeira Maria Lopes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Tem uma sugestão de programa Por que vocês não falam daqueles super-heróis Que usam a cueca por cima da calça? Porque é muito ridículo Beijo A gente já fez o programa sobre super-heróis, né? Já fez, já Agora, sobre cueca, não Ah, mas que cueca? Vamos fazer sobre calcinhas Calcinhas, cuecas, roupas íntimas em geral Então tá, é um bom tema Obrigado pela Lúcia Brejeira Que mandou esse tema pra gente Aliás, já que vamos falar sobre roupas íntimas Eu queria mandar um beijo, um abraço Para você que está nos assistindo Em Nova Friburgo, aqui na Serra do Rio de Janeiro A capital da América Latina de Lingerie Sabia disso? Ah, rapaz, como diria o grande Arnaldo Batista, rapaz O lance é se afundar na Lingerie, rapaz Exatamente Aliás, sobre Friburgo aqui Vamos mandar uma boa vibração Para o Friburguense Que está quase sendo rebaixado no Campeonato Carioca Não é isso que a gente espera Friburguense Friburguense Orgulho da nossa terra Salve o Tricolor da Serra Tá ligado, menino, do Friburguense? Manda a vibração então Boas vibrações pra Nova Friburgo Isso aí, vibra Nova Friburgo Vibra comigo Aliás, tem um negócio seguinte Tem uma coisa muito interessante Que as meninas vão concordar comigo Você é menina abusada Que recebe aquela ligação Passa talquinho no bumbum Fica toda perfumada Passa aquele creminho Bota aquela calcinha especial Que você ganhou de uma sex shop Aquela calcinha sexy O que acontece nessa noite? Você não arranja ninguém Mas em compensação Naquela noite que você está com a calcinha bege da vovó Que você sai sem talquinho no bumbum Sem creminho importado Sem pretensão O que acontece? Você faz sexo com 15 Então aí realmente É uma lei de Murphy Da menina que tenta se preparar Não é? Ô louco, mas com 15 não dá Na mesma noite com 15 Que isso? A mulher tem que dar no couro mesmo Viu? Ô louco É verdade Você tem razão Outra coisa que eu não entendo Por que é? Que quando você está de sunga ou de biquíni Está tudo liberado Não tem problema nenhum Inclusive aqui no Rio As pessoas usam de sunga no ônibus Se você for mais longe Um pouquinho pra Cabo Frio As pessoas usam sunga no supermercado No banco Mas o que acontece? Agora Sunga e biquíni pode Agora cueca não pode Qual a diferença do biquíni pra cueca? Por que que não pode? Quer dizer Biquíni pra cueca Tem diferença Da sunga pra cueca Só porque o tecido da sunga É mais grosso Ele socialmente aceita Tira essa dúvida da gente aí Kiabo Só você pode tirar Ah, mas isso é uma questão intrigante Que envolve vários parâmetros Da sociedade contemporânea Entendeu? Sim, muito interessante É tipo isso Basicamente Você esclareceu totalmente A minha dúvida Agora você sabe Kiabo Que hoje em dia a gente tem Roupa íntima com sabor Calcinha comestível Olha aí Qual sabor de calcinha Você escolheria? Ah, rapaz Isso eu não sei Mas isso aí vem Desde a época do Fausto Fawcett Lá da Louraça de Eusebú Calcinha comestível Calcinha de manhã O Exocer Calcinha O Exocer Calcinha Grande Fausto Fawcett Grande Lenda Viva Onde está o Fausto, né? Ué, rapaz Tem que chamar ele Pra vir aqui no programa, rapaz Agora a mulher Tem outra coisa interessante A mulher no banho Ela curte muito Fazer duas coisas Uma, entupir o ralo Com o seu próprio cabelo E duas, lavar a calcinha E deixar ela pendurada Na torneirinha Já percebeu isso? Isso é verdade, rapaz É verdade É impressionante, né? Agora, queria saber o seguinte Será que o pessoal de casa Lava a própria roupa íntima? Você, quem lava a sua roupa íntima? Se é que você Lava a sua roupa íntima? Quem lava a minha roupa íntima? Isso Ah, rapaz Eu não uso roupa íntima Você acha que eu uso roupa íntima? Ah, então você é do esquema da safadeza Ah, rapaz Mas é lógico Você é um esquema escocês Aquele cara que usa cute Gaita de folha e não usa cueca Já fica pronto pro abate logo, rapaz Você é uma preparada, então Ah, lógico E a água é sempre preparada Então eu vou perguntar um negócio pra você Que está nos assistindo Você Lava a sua roupa íntima? Hum? Sim, sou eu que lavo minha calcinha Sou eu que lavo minha cueca Eu lavo no banho Lavo no chuveiro Graças a Deus sou eu mesmo E de vez em quando minha mãe Claro, tem até uso de calcinha Pra ser usado, lavado Com certeza Somos gêmeos Usamos o mesmo banheiro Eu gosto de ser mulher Não sou eu quem lavo minha calcinha É a minha empregada Eu lavo minha cueca no tanque No tanque, assim Esfregando até morrer No banho Pedo todo ferrado Mais chato que é lavando cueca No tanque Minha mãe lava pra mim Não pega nada Eu lavo minha calcinha Na máquina de lavar Tá aí, tá aí Pessoal dividido Alguns lavam suas próprias roupas Outros não Mas eu e Kiabo Fazemos um apelo a você Que é o seguinte Ó Você que lava a cueca Não é um apelo É uma homenagem É você que lava roupas íntimas Das outras pessoas Você que encara esse karma Você que encara freadas Fluidos, etc Você está de parabéns Não é Kiabo? É isso aí, rapaz Concordo com tudo que você falou Eu te digo mais O quê? Ah, nada não Valeu Até daqui a pouco A gente volta depois no intervalo Tchau 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 Tchau